Gerótico GTOB 47 do Recanto das Emas, o assalto que foi feito no DVO, encontrou já no local os indivíduos com um dos carros roubados, efetuando já a descarga da mercadoria. Essa mercadoria aqui estava toda sendo guardada nesse QTH aqui, nesse local, e um dos milhantes já foi conduzido da delegacia. Aqui está o proprietário do veículo agradecendo aqui a Deus e a equipe. Esse aqui foi o carro que foi recuperado junto com a mercadoria.